Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você pode fazer um curso sob medida para a sua etapa de aprendizado. Agora me acompanha aqui, que eu vou falar sobre o trânsito de Júpiter em Touro como um potencial ao longo de um ano inteiro, temos uma amostragem, para cada um dos 12 signos. Como é que isso aí tende a atingir esta ênfase? Vamos supor que você tenha o Sol, ou a Lua, ou o signo ascendente em um determinado signo, você tem uma ênfase naquele signo, e em algum momento desse trânsito de Júpiter, ele irá sensibilizar esse fator. É enfático. Portanto, preste bem atenção. Isso vale para Sol, Lua e ascendente. Às vezes a pessoa tem o Sol, a Lua e o ascendente no mesmo signo, o que torna aquilo ali ainda mais enfático. Mas preste atenção no signo em que se encontram esses três pontos, ou então quando você tem um Stélion, vários planetas ali juntinhos em um único signo, porque isso também será sensibilizado por esse trânsito importante. Mas repito, ao longo de um ano, nem sempre você vai sentir todos esses efeitos no comecinho, nem sempre será até o fim, às vezes acontece só na metade, então você precisa verificar em que graus ocorrem esses fatores no seu mapa. Para que você tenha essa certeza, faz aí o seu cálculo gratuito do seu mapa de nascimento lá em carnosholanda.com.br. Ali você vai preencher um formulariozinho e o seu mapa será desenhado ali na tela e você vai poder localizar onde estão esses pontos. E aí você vai observar como é que Júpiter vai incidir sobre você em algum grau. Júpiter é em Toro, para quem tem ênfase em Ares. Todo mundo que tem ênfase em Ares vai ter ali um efeito que é de uma estabilização dinâmica das relações financeiras. Como é que é a estabilização dinâmica? Você vai melhorar suas condições financeiras através de muito movimento, muitos contatos, socialização, diversificação. Para alguns vai ser através de algumas viagens ou contatos com culturas diferentes ou ainda através de uma melhoria de condições intelectuais, filosóficas, através até de um curso superior. Júpiter é em Toro, para quem tem a ênfase em Toro. Olha, é a melhor possível, porque se Júpiter é o famoso grande benéfico, vai passar por alguma coisa que você possua em Toro, ora, sua vida tende a ter um alargamento de horizontes, uma melhoria de condições. É um período que para alguns pode ser literalmente festivo, para outros pode ser de ganhos maiores, de realizações, de sorrisos e de oportunidades que se abrem. Outros ainda vão literalmente pegar um ônibus e ir para bem longe, ou então um avião, viajar ou para lazer, ou para trabalho, ou para estudos, ou tudo isso junto. Só muita atenção aí com a gula, porque o Júpiter também aumenta essa possibilidade de a gente ganhar peso, especialmente para quem tiver ascendente em Toro, que aí o Júpiter passando no ascendente, tudo alarga, inclusive o que está por baixo das roupas, a gente fica mais inchado. Júpiter em Toro, para quem tem ênfase em gêmeos, temos um efeito que é uma coisa interessante, porque acontece de uma maneira muito sutil, que pode gerar muitas reflexões, às vezes vantagens, através dessas reflexões que são feitas com um ligeiro afastamento do burburinho de múltiplos interesses que normalmente as pessoas com ênfase em gêmeos possuem. Imagina, já viu algum geminiano no meio de uma reunião de amigos não conversar com todo mundo, ficar quietinho no canto dele? É bem difícil isso acontecer. Mas com o Júpiter passando em Toro, para gêmeos isso pode servir de modelo de reflexão, de pensar um pouco duas ou três vezes antes de realizar algo, de buscar algo ou de se dividir em múltiplas coisas, múltiplas atividades, e aí o sujeito pode ter um quadro geral mais amplo, mais eficaz da própria vida e saber quais as direções em que ele terá menos instabilidade nos passos seguintes. Para um pode ter um efeito colateral bem interessante de coincidências que não são lá tão coincidências assim acontecerem ao redor, evitando o sujeito de se enfiar em alguma situação que possa complicar sua vida, enredar, ele consegue fugir daquilo ou alguém o tira meio que em cima da hora. Júpiter em Toro, para os cancerianos, já é uma coisa bem favorável, é aquele momento em que emocional e materialmente muitas dessas pessoas vão estar nutridas, plenas, preenchidas de oportunidades. Alguns ganham um din-din a mais, especialmente se tiverem atividades paralelas a um emprego que tem um salário fixo, se forem autônomos, se tiverem uma empresa própria, uma prestação de serviços. Normalmente o fluxo aumenta, é período de bastante contentamento, especialmente se a pessoa estiver desempenhando alguma atividade de trabalho, há uma melhoria de condições de saúde também, e bastante colaboração, especialmente de gente que vem de longe. Para canceriano, isso até fica um pouquinho fora do padrão das publicações populares. Os cancerianos gostam muito de atuar junto ao núcleo que ele é mais conhecido, que é mais próximo, familiar e tal, mas isso aqui é uma oportunidade de alargar esses horizontes e ultrapassar zona de conforto sem sofrimento, com favores obtidos por gente que vem de longe. O Júpiter em Toro, para o Leonino, tem um quê ligeiramente complicador, porque o grande pecado do Júpiter, o grande problema que o Júpiter traz consigo é exagero, né? Tudo é muito, até a generosidade às vezes é muita, como daquele sujeito que comete aquela gafe, que vai elogiar alguém, elogiar rasgadamente alguém, e a pessoa não gosta nem um pouco daquele elogio, ela se sente constrangida, ou a pessoa elogiou pensando em A, e a pessoa na verdade ela prefere B. E aquilo ali causa um desconforto danado. Então, os leoninos podem ficar ligeiramente sujeitos a situações como essa, tanto eles perpetrando, quanto recebendo essas situações de fora. Os leoninos também vão ser os mais facilmente afetáveis por aqueles excessos de confiança, que podem gerar erros nos investimentos, problemas de instabilidade no campo emocional e material, às vezes os retornos não vêm tão depressa, tem que ser bem parcimonioso nesse momento, não tão confiado, e assim, preza um pouco mais pela burocracia, mesmo que tudo pareça indicar que aquilo é desnecessário. Siga a regra. Júpiter em touro para os virginianos ainda é uma maravilha, especialmente porque estamos falando de benefícios materiais, questões palpáveis, pragmatismos, e o Júpiter em touro ali, para os virginianos, pode ser uma série de oportunidades, não só para adquirir novas habilidades técnicas que vão multiplicar as capacidades de execução dos virginianos, como também podem ser uma promessa de eficácia maior, tanto a do próprio indivíduo quanto daquilo que ele recebe. Muitos resultados podem advir dessas condições para os virginianos. Tem dinheirinho também, viu? Tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de aperfeiçoamento, tem alargamento de horizontes em tempos livres, com muito estudo, com muito aprendizado, que pode ser concedido de maneira bastante generosa. O Júpiter em touro, para quem tem as ênfases em Libra, tem um efeito entre pagar taxas a mais, se envolver com questões judiciais que precisem de investimentos a mais, às vezes tem que pagar taxas por conta de recursos de pessoas já falecidas, inventários, divisões de bens, mas certamente é um favorecimento no aprofundamento psicológico. E também nas descobertas de coisas que antes eram praticamente inacessíveis por esses librianos. Tem gente que vai contar coisas, tem documentos que são redescobertos depois de muito tempo escondidos, mas o melhor mesmo é ter um bom diálogo, uma boa diplomacia típica dos librianos, para negociar junto com os parceiros, porque os parceiros podem estar num momento de reformulação das suas formas de adquirir recursos. Então, podem obter recursos por vias indiretas. Júpiter em touro, para os escorpianos, ou para a ênfase no escorpião, também pede, como para o leão, pede um pouquinho de cautela com as finanças, com os gastos, com os valores, e uma bela fase de relativização das certezas, das perspectivas, da forma como a gente interpreta as ações alheias. Muito sofrimento para outras pessoas e do próprio indivíduo pode ser evitado com essa simples parada para um raciocínio mais distanciado. É aquela hora em que o indivíduo precisa não olhar tanto assim para coisas que possam ser metafóricas. Caiu um copo no chão, então tem alguma coisa ali. Às vezes, um copo cair no chão é só um copo quebrado. Às vezes, o óbvio é o óbvio, o literal é o literal. Então, tenta dialogar entre as perspectivas, as intuições tão comuns aos escorpianos, que tem tanto desenvolvimento nisso, com algumas realidades que são absolutamente simples e sem qualquer coisa escondida por trás de tudo aquilo. É um bom período para se distanciar daquelas situações em que todo mundo quer ser o dono da verdade em alguma coisa. Então, dá uma afastada, use o seu próprio talento de escorpiano, deixa o outro se entregar um pouquinho mais, fica observando assim, ah, entendi. E anota lá com a sua memória de elefante o que é bom, o que não é. Faz a filtragem com tolerância, para você poder se dar bem depois com aquelas mesmas pessoas que pareciam ser um problema e nem tanto, não eram tanto assim. Júpiter em touro, em relação às ênfases sagitarianas, tem um caráter de muita exigência sobre as competências, as qualificações, os preparos para exercer funções, para demonstrar conhecimento, para retificar comportamentos. Lembrando que Júpiter é o planeta que rege o Sagitário. Se Júpiter estará em touro, todo mundo que tem ênfase em Sagitário, querendo ou não, vai ganhar alguma tonalidade comportamental taurina durante esse ano pelo qual ele vai passar ali. Ou seja, o nível, a intensidade e a frequência das aventuras, dos passos largos, das necessidades de avançar naquilo que é mais vanguarda, aquilo ali vai ter que dar uma reduzida em função de como é que eu vou gerenciar isso. Há limites para isso, para aquilo outro. Preciso ganhar mais dinheiro, mas não posso fazer isso e aquilo outro. A gente lida com limitações, lida com o que tem e se aplica com as coisas que são mais imediatas, sem sonhar exageradamente com as coisas que são importantes, serem sonhadas, mas que precisam de tempo, de preparo, de aperfeiçoamento para serem atingidas. Nada de colocar a carroça na frente dos bois, especialmente no cotidiano, nas rotinas de trabalho. E muito menos abusar de alimentação e bebida durante essa fase, porque perde desempenho. Viu, Sagitariano? Ainda mais vocês que gostam tanto de ter desempenho físico, de coisas vigorosas, desde esportes até atividades bastante corajosas e audaciosas. E, acima de tudo, precisa ter aquela humildade típica, de deixa eu escutar o que o outro tem a dizer. Será que o outro é tão bobão assim que eu não preciso escutá-lo? Vamos escutar, vamos tentar relativizar aquela condição em que o outro se encontra. Talvez eu aproveite isso na minha própria realidade. Júpiter em touro, para as ênfases em Capricórnio, é, como a gente viu em Virgem, um benefício. Também atua sobre o campo financeiro com potencial para multiplicá-lo, para alargá-lo. Não é para consolidá-lo, é para dinamizá-lo e pode inflá-lo durante esse período. Pode ser também um período em que o indivíduo propaga muito mais, não só os seus talentos e capacidade produtiva, como tudo aquilo que já fez antes e que houve um acerto nessas coisas. Deu certo antes. E que aquilo ali vai formar currículo. É o currículo e a realização sendo disponibilizada para terceiros e terceiros, apreciando tudo isso. Os capricornianos também, como os virginianos, podem vir a viajar a trabalho, a lazer, a estudos, ou tudo isso junto com uma facilidade maior. Um momento em que há uma abertura para esse contato com a longa distância e com os diferentes. Seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista acadêmico, de qualquer jeito há um benefício ali. Júpiter em touro para os aquarianos, as ênfases em aquário. Lembram do que eu falei sobre a ênfase no leão? Pois é, os aquarianos também vão precisar ter cuidado com especulações, investimentos arriscados. Tem que dar uma refreada nisso e pensar de maneira, assim, segurar com pragmatismo aquilo que parece ser uma coisa tão simples, fácil, digna de total, absoluta confiança. Dá passos um pouquinho mais desconfiadinhos, mais preservados. Esses aquarianos também podem perceber que há oportunidades que podem inflamar suas necessidades de crescimento, seus entusiasmos, o que acaba sendo muito interessante. Porém, precisa ter esse filtro de uma leve desconfiança, não da índole de pessoas e de amigos, mas que talvez as circunstâncias externas que envolvem essas pessoas, com quem irá promover associações, empreendimentos, atividades de vanguarda, às vezes as circunstâncias, elas não são completamente estruturadas, não são suficientemente fortes e firmes para que aquela coisa possa ter andamento. Então, pode dar para começar alguma coisa, mas tem que ter uma retaguarda e vai devagarzinho, sem se perder. E tanto para os leoninos, quanto para os aquarianos, fica valendo aquela dica ali do cuidado com as extravagâncias, com a generosidade. Não tecer elogios exagerados a ninguém, de maneira nenhuma, em qualquer ocasião, porque aquilo ali pode pegar num ponto vulnerável e não era aquilo que você queria produzir. Você queria produzir um bem e aquilo ali acaba causando uma situação constrangedora. Júpiter em Touro, para quem tem a ênfase no peixes, também é uma beleza, porque elevação e prestígio, alívio de condições de vitimização ou de secundarização ou ainda de auto-sacrifício exagerado. Todas as abnegações, todas as renúncias piscianas que são tão comuns para essas pessoas acabam recebendo uma espécie de recompensa com acolhimento, com recompensas financeiras ou com logística para que as condições fiquem melhores. Há situações festivas, há situações em que os aprendizados e os processos de busca por status também são recompensados. Sempre tem uma chance de ganhar um dinheirinho a mais. E na mesma proporção em que essas pessoas de peixes se sentiram compelidas a realizar algum ato generoso, vocês vão ver que esses atos generosos têm uma resposta na mesma proporção e às vezes até um pouquinho mais para melhor para esses piscianos. Então é isso, gente. Quer estudar astrologia de verdade? Quer aprender de fato a entender o seu mapa e a ler o mapa das outras pessoas que vão procurar você? Faz um curso na Escola Carlos Holanda Astrologia, que tem a formação completa desde os estudos primordiais até a especialização e profissionalização. Quem está já em andamento com o seu aprendizado pode escolher a disciplina na qual você precisa percorrer algum caminho que falta, alguma coisa. E quem já é profissional pode preencher lacunas tanto com os cursos que estão na formação quanto com as disciplinas independentes. Fiquem atentos aí. carnosholanda.com.br Um beijo. Até a próxima. Aproveitem Júpiter e Toro. O que mais aелю é a experiência que pode escolher